A BRF é uma das maiores companhias globais de alimentos, criada a partir da Associação da Perdigão e Sadia, com presença em mais de 120 países, nos cinco continentes, e é líder mundial na exportação de proteína animal. Hoje somos 105 mil funcionários com foco na produção, venda e distribuição de produtos, com qualidade e que contribuam para a vida mais saudável. A BRF é uma empresa de expansão global, buscando inovação, com foco no consumidor e sempre prezando pela sustentabilidade em nossas operações. A BRF, estrategicamente, está crescendo muito fora do Brasil e conectar pessoas de países e culturas diferentes sempre foi um desafio para nós. Os problemas de comunicação e colaboração limitada geravam impactos negativos no negócio. A BRF procura agilidade e constante inovação. A BRF escolheu a Microsoft por ser um parceiro de longa data e é líder em soluções de produtividade e colaboração em nuvem. A BRF adotou o Office 365 e está inovando na sua produtividade e na sua cadeia de valor. A migração foi um sucesso. Nós concluímos o cronograma com um mês de antecedência. Tivemos o apoio para conduzir e implantar o projeto do Microsoft Consulting e Suporte Premier. Pensando em resultados tangíveis, reduzimos significativamente o custo de outsourcing e operação utilizando a nuvem. Reduzimos os custos de telefonia e viagens aqui na BRF. Pensando em resultados intangíveis, melhoramos a experiência, a satisfação e a produtividade dos nossos colaboradores. Uma das vantagens do Office 365 é que ele é um serviço em nuvem que está em constante atualização. Novos recursos e funcionalidades são lançadas trimestralmente, o que mantém a plataforma sempre moderna. O principal benefício para a BRF é a possibilidade de expansão global de forma ágil, segura, integrada e padronizada. O Office 365 proporciona aos seus colaboradores recursos inovadores, como a organização de mensagens com a caixa de e-mail secundária e futuramente a tradução simultânea do Skype for Business para os chats. Maior produtividade e colaboração efetiva resultam em um atendimento eficiente aos nossos clientes e fornecedores, gerando um ambiente positivo para os negócios. A Microsoft ajudou a BRF a se transformar.